Pai, você já se preocupou do seu poder no seu bastante? Todo santo dia. O mundo precisa que você... que você vira alguma coisa maior. Na verdade, é bem legal lutar contra monstros. Só que eu não sou muito bom nisso. Ah, qual é? É sério isso? Ai, meu Deus. Encerrou. Recuperem a carga. Sim, senhor. Sim, ela acha que você é a mãe dela. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, não. Mas que desgraça, criança! Ela está com refluxo. Caramba, bebês têm refluxo? Você? Eu não fui perfeito pra isso. Como você consegue conciliar tudo? Trabalho, filha... Sinceramente, não é fácil. Eles parecem monstrinhos de vez em quando. Pai, faz o seu trabalho. Eu estou fazendo... Aqui, eu posso! Achem o bebê e me tragam ele vivo. Entendido, senhor. Cuidado! Não é hora de brincar. Pode descer agora, menininha. Ultraman, derrubba o bebê agora. O último mês que eu não sei. Honda só vai parar quando capturar o bebê. Ela precisa de você. Não importa o que aconteça ou as consequências, Ultraman estará lá. E aí, vamos fazer isso juntos? Tcharam! Ultraman, a melhor babá do mundo. Ultraman, a melhor babá do mundo.